Música A gente pode observar descontração, a alegria de estar aqui, de estar participando desse momento e eu entendo que isso traduz a vontade também de evoluir nesse propósito desse evento. Esse é um momento para todo mundo aqui da empresa, momento que o Sinop está oferecendo para todos refletir, participar de dinâmicas, se conhecer mais. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso esse nosso primeiro time de hoje. Eu senti uma energia incrível, a turma é radiante, o pessoal é ávido por conhecimento, por aprender. O pessoal me recebeu super bem e espero ter contribuído aí do jeito que eles saíram, saíram com a energia poussante. O pessoal realmente é uma equipe nota 10. Todo mundo está com o coração bem aberto, para falar, para expor suas ideias. É um ambiente em que ninguém se sobrepõe a outro, todos têm a mesma oportunidade de fala. O mais importante na organização são as pessoas, pessoas motivadas, engajadas, trazem resultados, um resultado positivo, que agregue valor para a empresa e para as pessoas. Nós precisamos ter acompanhamento e continuidade, então nós vamos trabalhar nessa ideia. Nós vamos dar uma sequência, vamos montar um planejamento para que esses momentos aconteçam mais vezes. A gente já está torcendo pelo próximo evento, que com certeza vai acontecer em breve. Tentando voltar, conhecer um pouco mais a fundo o dia a dia deles e tirar o máximo de troca de ideias e conhecimento com a turma. Eu acredito muito nisso, que a gente consegue atingir todos os objetivos, qualquer objetivo que possa vir. Sinop Energia Sinop Energia Muito além da geração de energia